Eu canto muito, vou lançar no meu canal de músicas. Não. Fala, Techers! Beleza? Reinaldo Siloto de volta com o TechCast aqui do TechZoom. E hoje é dia de vídeo novo, hoje é dia de novidade. Eu vou apresentar para vocês o PostLip, que é um CMS muito bacana, muito legal para você criar o seu site de uma forma muito rápida, muito simples e o melhor, repleto de recursos e funcionalidades poderosas. Coisinha, cara, que você não precisa instalar plugin nenhum, nada. Esse CMS, ó, baixou, instalou, você já pode criar seu site. Você deve estar perguntando assim, ué, cadê o WordPress e os page builders? Calma, eu já vi que o Live Composer ganhou a enquete, então nada mais justo que eu pare e prepare um conteúdo muito bacana para vocês. E eu vou fazer o seguinte, eu vou produzir 5 vídeos de Live Composer, um por dia, durante uma semana inteira, como eu fiz lá com o Joomla. E eu acho que isso é legal e eu vi que vocês gostaram e assim não precisa ficar esperando uma semana para o próximo vídeo. Você assiste hoje um, amanhã você assiste outro, depois outro, depois outro, e no final você já sai aí desenhando e produzindo e desenvolvendo o seu novo site WordPress, beleza? Então, ó, me dá aí umas duas semanas para eu poder preparar este conteúdo, para eu poder preparar o que eu vou falar sobre o Live Composer. E daí vocês vão ter tudo isso direto durante uma semana, 5 dias. Combinado? Então é isso aí. Hoje é dia do Postleaf e daqui a pouquinho, logo mais, depois da Vigitex, eu volto. Voltei, Techers! E como eu falei lá atrás na introdução, hoje é dia de vocês conhecerem o Postleaf, um CMS muito legal, muito simples de ser utilizado e que tem um monte de recursos bacanas. Seguinte, está passando sorveteiro aí na rua agora, deixa ele, eu vou tentar sumir com isso na hora que eu for editar o vídeo, mas se não, vocês vão aí ficar com vontade de pôr um sorvetinho do outro lado. Bom, aqui no Postleaf, no site oficial, tem um monte de informação bacana, tem umas telas de como o sistema funciona, tem aqui também todos os recursos e funcionalidades dele. E é bem bacana, então eu recomendo que depois você dê uma lida aqui nesse documento oficial, nos docs e também no site, porque tem muita informação bacana e de repente te dá uma luz aí na hora que você for criar o seu próprio site. Então o que a gente vai fazer agora é o seguinte, é o download do código. Então aqui ó, clica no botão download, aqui tem um outro download, você clica aí e ele vai baixar um zip. Esse zip tem algo em torno de 17 megas, está vendo aqui? Não é muito grande, mas também não é muito pequeno, então vai depender da sua conexão para usá-lo. O Postleaf é uma aplicação PHP e MySQL, então ela usa o MySQL como direcionador de banco de dados. Logo, temos que criar um banco de dados. Então eu vou entrar aqui no meu PHP MyAdmin e vou criar um banco em branco, um banco simples. Então eu vou chamar ele de Post, só para ser mais fácil para a gente encontrar. Foi criado, ó, é um banco totalmente em branco que a gente vai usar com o nosso CMS, porque, como eu falei, ele utiliza o MySQL como gerenciador de banco de dados. Está terminando de baixar aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá para o meu champ, né, para a pasta do meu champ, deixa eu ir aqui, deixa eu só subir aqui, c, champ, htdocs e é aqui que eu salvei o Postleaf. Então o que eu vou fazer? Vou descompactar, vou extrair tudo aqui, extrair. Eu estou usando só ferramentas que já vem com o Windows 10, assim fica, facilita para você. Lógico que o champ, você tem que baixar e instalar, isso não vem com o Windows 10, pelo menos por enquanto não. Mas, se você não sabe o que é o champ, deixa aí nos comentários que eu tento ajudar. E se eu não ajudar, pode ter certeza que alguém da comunidade vai. Então está aqui, ó, baixou o Postleaf e aqui dentro tem essa pastinha. Então eu vou fazer o seguinte, ó, dentro dessa pastinha eu vou renomear ela, né, deixar só como Postleaf. Vou CTRL-X e vou CTRL-V aqui. Então, ó, aqui tem toda a instalação, todos os arquivos, todo o código do Postleaf. Daí eu vou fazer o seguinte, eu vou realizar a instalação. Então eu vou digitar localhost, barra, o quê? Qual que é o nome da pasta que a gente criou aqui, ó? Vamos pegar e copiar aqui, ó, Postleaf. Bem bonito, bem legal. Coloca aqui e dou Enter. Ele vai cair na tela de instalação, de configuração inicial do CMS. Então eu vou dar um nome, né, vou dizer o meu nome aqui. Então eu vou dizer que eu sou o Reinaldo Siloto. Depois você pode trocar isso, eu vou mostrar isso também. Aqui o meu e-mail, techzoom.com.br. O meu usuário vai ser Siloto e minha senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por quê? Ele exige 8 caracteres, tá? Então eu já coloco 1, 2, até o 9, porque daí fica mais fácil. Mas na hora que você for criar a sua senha aí, usa uma senha bem difícil com pelo menos 8 caracteres. Aqui é a conexão com o banco de dados. Então onde está o servidor? É o localhost, né, o endereço do meu servidor MySQL. A porta é essa 3306 mesmo. Aí se você mudou alguma coisa do champ, você vai ter que alterar aqui também. O usuário é root, a senha é em branco e o nosso nome do nosso banco é post. Lembra que a gente criou ele aqui, né, ó, post. Daí feito isso, você vai clicar no botão install. Ele vai começar a instalar, vai lá, bum, terminou, está tudo instalado. E se você vier aqui no PHP My Admin, atualizar o seu banco, ó lá, todas as tabelas já foram criadas pelo próprio instalador. E agora você pode simplesmente fechar essa janela e ficar só com isso aqui. Bom, está aqui, o CMS está criado. Daí se você quiser ver como ficou, isso aqui é um template que já vem com ele, bonitinho, olha que legal que ele é, tá? Agora é o seguinte, eu vou tirar minha careta daqui para ficar com uma tela um pouco mais bonita e um pouco mais completa para vocês aí. Então, ó, tchau. Ó, sumi. Veja bem, ó, está vendo isso aqui? É aqui que você vai fazer toda a administração do seu site ou do seu blog, enfim, do seu projeto feito no Postleaf. Então, nesse, ó, ele tem um menuzinho aqui, bonitinho, ele tem aqui um loginho que você pode alterar, tem esses textos. E aqui, ó, você pode incluir novos posts. É só clicar no botão mais lá, você viu que simples que é? Mas deixa eu só voltar lá. E aqui, ó, você vai para a administração. Então, clicou no logo do Postleaf, administração. Clicou no maisinho, você já cria, você já pode criar um novo post, um novo conteúdo. Então, eu vou pôr aqui, ó, conteúdo novo. E aqui embaixo eu vou, aqui, eu vou falar com os techers, né, que é o seu texto, né, o que quer que seja que você esteja fazendo aí, o que você está fazendo. E eu vou salvar. Salvei. Ó, ele já tem aqui, ó, conteúdo novo. Nós já temos um conteúdo que a gente acabou de criar. Então, vamos lá para o front. Bonitinho, ó lá. Conteúdo novo. Se você vier aqui, você tem a opção, ó, o terceiro ícone apareceu aqui, que é o de edição. Você pode alterar. E olha só, é tudo visual, é tudo, é tudo o que você vê, é o que acontece realmente na tela. Você não tem que fazer um texto e depois ir lá e ver, ah, se eu colocar um bold aqui, como fica. Não, você pode fazer isso aqui. E se aqui ficou legal, pode ter certeza que lá no front também vai ficar, porque, na verdade, é a mesma, é a mesma tela que o seu usuário vai encontrar depois. Olha lá, o que falarem em negrito. E deixa eu voltar lá para a administração para a gente dar uma geral nos menus. Agora eu volto com a minha careta. Então, vamos lá. Você tem aqui criação de novos posts, né, de novas páginas do seu site. Aqui você tem uma relação de tudo que você já criou. Inclusive, você pode apagar. Então, ó, esse conteúdo novo aqui, ah, não gostei, não está fazendo sentido. Eu clico ali no lixinho, ó. Eu excluí. Se eu for lá para o front, né, ó, já não está mais aqui. Isso é muito legal. E se você quiser editar, né, você consegue também, ó. Tem esse outro ícone aqui. E vamos pôr aqui, ó. Bem-vindo, Techers. Né? Bonitinho. Salvei. Vamos lá no site. E para bem-vindo, Techers. É assim que você edita. Simples assim. Então, aqui você tem onde você tem o... Aqui você tem onde você tem. Aqui você vê todos os seus posts, todos os seus conteúdos. Aqui você tem um controle de tags. Então, você pode criar novas tags. Pode cadastrar tags. Um controle de palavras-chave. Aqui é a navegação. A navegação é esse menu aqui, ó. Tá? Você pode colocar ou excluir itens. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um ícone aí só para você ver. Um item só para você ver como é. Então, eu vou falar assim, ó. Que é o meu plugins, né? Plugins. Aqui o tipo vai ser um post. Aí eu tenho que colocar o slug aqui. Não é, né? Muito intuitivo. Mas também é simples. Você vem aqui e fala assim, ó. Ah, eu quero pegar aqui o... Ó. Tem mais o plugins. Qual que é o meu slug, ó. É isso aqui, ó. Isso é o meu slug. Eu vou vir aqui. Vou colar aqui. Clico no mais e salvo. Então, vamos lá para o site para ver o que aconteceu. E plugins. A hora que eu clico, eu vou lá no plugins. É simples assim. É uma coisa muito tranquila. Administrar um site ou páginas ou um blog. Qualquer coisa no Postleaf. Ele não tem frescura. É simplesmente fazer aquilo que você está fazendo. É o que vai estar no ar na hora que você clicar em salvar. E tem outras coisas aqui, né? Você tem os usuários. Então, você tem um controle de usuários. Você pode, de repente, fazer um site fechado. Onde só pessoas com login vão ver. Tudo isso você consegue fazer no Postleaf também. E aqui no Settings, olha que legal. Você tem aqui algumas configurações, né? Então, você tem o título do seu post. Do seu site, desculpa. Então, eu vou pôr aqui, ó. Meu site. CheckZoom.com.br Vou salvar. Vamos lá. Da home. Meu site. CheckZoom.com.br Bem fácil. Bem tranquilo. Bem simples. E aqui é uma tagline que tem um slogan, qualquer coisa sua aí. Qualquer coisa sua, né? Salvou. Vai lá. Atualiza. Tá lá. Bem bonito. Bem legal. Você pode usar um Twitter. Se você quiser colocar o seu Twitter aqui, você coloca. Vou fazer uma propaganda aí do Twitter do TechZoom. TechZoom. Bem bonito. Bem legal. Aqui você tem alguns temas que já vem com ele. Mas você também pode criar o seu próprio. Se for legal, no futuro eu até volto a falar do Postleaf e mostro como criar temas. Aqui tem um preview, né? Das imagens que você está usando, ó. Cover foto, logo, fav, icon. Que é aquele ícone que fica aqui, ó. Bonitinho, né? E também você tem aqui na aba avançado, ó. Os idiomas. E tem o idioma português. Não é o português do Brasil. É o português de Portugal. Mas já é português. Então é legal. E vocês, meus amigos aí de Portugal e de países de língua portuguesa, podem utilizar isso sem nenhum problema, que é legal, ó. Clicou em salvar, não mudou nada, né? Mas se você pegar e clicar de novo aqui para ele recarregar a tela, ó lá, já volta em português, né? Bem bacana, bem legal. Aqui, ó, no editor você pode... Sabe... Você viu lá quando a gente vai criar uma nova publicação, ó? Ele tem essa opção aqui, né? E aqui, ó. Inici, escrevendo aqui. Você consegue editar o texto que aparece ali também, ó. É... Post em branco, só para vocês verem, tá? Comece aqui. A gente salva, né? Bonitinho. Então só guardar, né? Não é mais salvar, é guardar. A gente vem em nova publicação, ó. Post em branco, comece aqui. Então você consegue personalizar isso até para os seus clientes. De repente você tem que colocar um texto aqui, onde, ó, meu amigo, é aqui que você digita o título. Você pode pôr aí também para aparecer nas opções avançadas do sistema. E o código personalizado é se você precisa colocar alguma coisa lá no Red, um HTML, ou qualquer outra coisa. Um banner, um AdSense. E aqui também você cria cache. Para quê? Para o site ficar mais rápido. Você pode habilitar ou desabilitar. Se você fez algo e não apareceu, é só limpar o cache que ele vai atualizar. E com certeza o que você alterou no código do seu tema vai aparecer. Aqui é copy de segurança, faz um backup do site, né? Bem tranquilo, não tem nada de mais. E, ó, como eu falei, o sitezinho tem alguns recursos aqui, sim. Opa, não era aqui que eu queria. Era aqui no expansionário. Olha lá. Vou pôr ele numa versão móvel. Olha só. Ele é responsivo. Ele já é responsivo. Ou num desktop. Ó, que bonito. Ó, desktop. Ou num desktop um pouco mais inferior. Um pouco inferior. Não mais, né? Bom, enfim. É um de 1024x768, né? Ele vai se comportar bem também. Bem legal, bem bacana. Então é isso aí. Esse aqui é o Postleaf. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi só uma visão, né? De como funciona o CMS. Foi uma apresentação. Deu para perceber que ele é simples, mas poderoso. Então eu espero que ajude vocês nos seus projetos, projetos, nos seus futuros projetos. E se foi legal, se foi bacana, deixa nos comentários aí, para eu poder, de repente, fazer uma pequena série sobre ele. E também, por favor, curte o vídeo, compartilha e assina o canal do TechZoom, que é isso que é o meu, minha força, né? É o que me dá força. É o meu sol para poder continuar criando projetos para vocês. Combinado? Então é isso aí, Taker. Nos vemos na próxima semana. Mas, acesse o techzoom.com.br todos os dias, porque eu posto muita novidade lá. Tem muito JavaScript, tem muito template, tem muita dica. Então, comece a acessar também o site, porque lá vai ter um monte de coisas. De repente, não tudo em vídeo, mas em texto. E eu espero que vocês gostem também. E vamos lá, compartilha. Deixa lá um comentário, para eu poder ver se está sendo útil ou não para vocês. Combinado? Então é isso aí, Taker. Até o próximo.